É na vinha? Você vai sair, vai? Vá! Vá! Isso! Vá! 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 Ok, vai, tranquilo, a gente saltar. Saltar! Ok, tá bom. Vamos voltar, José. Vamos voltar, José. It! It! Salt! It! O! O! Outro lado. It! Mi! Sa! Chi! O! Ok, agora a cabeça para cima e para baixo. Quem vai contar são vocês, hein? Vai! It! It! Sa! Chi! O! O! Sa! O! 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 Vocês não ouvem nada. Tem que ser mais alto. Está bom? Ok, agora para um lado e para o outro. It! I! Sa! Chi! O! 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 I! Ok, agora vamos rodar a cabeça. I! 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 Chi! I! 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 I!, I! 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 Para o outro lado agora. Ok, parou, parou. Agora vamos rodar os joelhos. Não estou ouvindo. Para o outro lado agora. Ok, agora os braços para cima e para baixo. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ai, quem somos? Diga! O que fazemos? Diga! Então a gente para a esquerda da frente. Oi, bisuque! Oi, bisuque! Olha, olha, o que a gente combinou? Eu, muito alto! Pois é, oi, bisuque! Oi, bisuque! Ok, então irem. E agora com o que há? E, e, sol, e, sol, e, sol, e, sol, e, sol. Ok. Agora vamos pôr a perna esquerda à frente. Esquerda à frente. A guiúqui. Então vá lá, como é que se faz o aguiúqui? Olha lá, como é que se faz o aguiúqui? Outra vez. Agora tem que ser mais rápido agora. A guiúqui? A guiúqui. E agora qual é este? A guiúqui. Solta a uqui. Solta a uqui. Solta a uqui. Ok. E este? Gina parai. Gina parai. Olha lá. Vamos lá, outra vez. Primeiro. Ni. Ni. Solta. Ok. Agora muito rápido. Está bem? Sim. Vamos virar. Ah! Vai lá. I. Hopi. Ni. I. Hopi. Ni. Solta. Hopi. Ok. Vamos tocar a perna. Agora a perna direita. Olha lá, a perna direita. Perna direita. Lista. Ah, ok. Vamos lá. A guiúqui. I. Solta a uqui. I. E dá um baralho. Chi. Ok. Muito bem. Então. Hã? Ok. Agora vamos juntar os pés. Juntar os pés. Agora vamos fazer. Mai e guiúqui. Aí. I. I. Ni. Ni. I. Vai também o joelho. Salta. I. Chi. Chi. Gol. Gol. Pronto. Gol. Sites. Chi. Ah. Ok. Atenção agora. Agora. Perna direita para trás. Braço esquerdo. Vem dar um baralho. Kamaiti. Kamaiti. Ok. Vá lá. Só quando eu disser. Vá lá. Vem dar um baralho. Kamaiti. Vai. Vai. Vai para trás todos. Ok. Previste. Volta a mim. Está bom. Está bom. Está bom. Olha o Daniel. Então. Estão as pessoas a ver. Pá. Vai. Vai lá. Olha. Vejo. Vejo. E adora para aí. I. Isso. Agora para a frente. Passa a frente. I. Isso mesmo. Agora para trás. I. Agora passa a velocidade. Quero ver as pessoas lá em baixo. Atenção que é que o vosso guiai. Ok? Ok? Vá. 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 É o último agora. Alinado. Vai. Vá. Vai. Para trás. Agora vamos. Vamos lá. Agora vamos fazer mais. Um, dois, dois. Atrás! Atrás! Rápido! Tis! Tis! Atrás! Atrás! Sof! Ok, tá bom! É toda a dívida, rápido! É toda a dívida, rápido! A dívida! A dívida, a dívida! Sig flexões! Tis! 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 Eu quero que vocês contem em japonês! Eu quero que vocês contem em japonês! Então! Então vá lá! Tis! 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 Ok! Tis! 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 Tis!